Alô internet, alô Multitevcidades, muito obrigado pela audiência Fica com a gente até o final do programa Tá começando mais um Fui Eu espero que você curta o assunto abordado Porque nós vamos falar de saúde, saúde pública, saúde masculina Estamos na reta final do mês de novembro Onde se combate o câncer de próstata Novembro Azul Uma das enfermidades que mais mata o público masculino Mas, porém, contudo, todavia, não é só ela E hoje nós temos um encontro com o Dr. Fabretti Posso chamar de apenas Fabretti? José Renato Fabretti? Perfeito, pode ser chamado e eu procurarei responder tudo E tirar as dúvidas aqui Maravilha, então deixa eu te cumprimentar Obrigado por abrir o espaço do seu tempo Fala-se muito em câncer de próstata, né? Uma das doenças mais importantes do homem Porém, contudo, não é só isso que o homem tem que se preocupar Nós vamos falar depois das alimentações que podem prevenir Em que momento da vida que o homem tem que começar a se preocupar com as doenças masculinas? Bem, isso eu posso falar desde que nasce O homem, quando já nasce, já tem uns probleminhas Vamos falar, que tal falar de uma fimose? Fimose cerrada? Que a criancinha, quando nasce, nem consegue urinar Faz uma bola, assim E tem um buraquinho que sai alguma coisa Tem que ser operada de urgência Então já nasceu, já começou com um probleminha E depois começa a se preocupar na fase que começa a vida sexual a partir dos 15 anos E daí entram as famosas DSTs Então você viu que o urologista tem Desde que nasce nós temos os problemas Então vamos falar das DSTs Antigamente era a mais famosa, qual que era? A uretrite gonopócica, a gonorréia tão falada Continua presente, por aí pessoal, não acabou E está presente que eu atendo 2, 3 pacientes semanalmente com esse probleminha Isso aí é fruto de uma relação sexual Não prevenida Não prevenida Isso significa que em 2 ou 3 dias após a relação Vai dar uma ardência e vai sair uma quantidade de secreção enorme Amarela e esverdeada Que vai sujar a cueca do indivíduo Isso aí não é só a única Isso aí, várias outras doenças Em virtude do sexo Então a gonorréia foi uma epidemia mundial E tem uma outra que está voltando Que o governo começou a enxergar que está voltando Aquela que matou a Al Capone Sífilis A sífilis está hoje em qualquer classe social Não pode falar que a... E quais são os sintomas da sífilis? Nada A sífilis, vou falar o seguinte Você teve relação com uma menina e tal Tranquilo Dali umas duas semanas você vai pôr uma feridinha no pênis Não dói nada Você olha pra ela O que está acontecendo com essa feridinha? Geralmente única E uma semana ela desaparece Você fala Pô, acabou? Não tenho nada Não Ela não é mais primária A secundária É como se fosse espalhar pelo corpo E vai começar a te causar problemas Os mais urgentes são para as mulheres Que vai dar nenhuma formações nas crianças Pode abortar Então tem um monte de problema na sífilis E chega até o ponto Que ela atinge o teu cérebro E você começa a ter tua demência E todos esses negócios todos E é uma coisa boba Trata-se facilmente É a famosa abesentacil Ou os outros antibióticos Você pode dar e você cura O senhor acha que houve uma banalização das DSTs? Inclusive até mesmo da AIDS Que é uma das mais temidas Você acha que com o advento da medicina As drogas cada vez mais dando sobrevida Por exemplo ao soro positivo Hoje em dia fala-se Ah, ninguém mais morre de AIDS Não preciso mais me prevenir Preservativo pra quê? Você acha que houve uma banalização dessas doenças? Vou comentar o que aconteceu Quando a AIDS chegou no mundo E foi aquele medo O pessoal ficou morrendo de medo E todo mundo começou a se prevenir O pessoal de drogas injetáveis Que usava a mesma seringa, a mesma agulha Não vou dizer que pararam com a droga Mas trocaram a seringa e a agulha Tomaram cuidado Tomaram cuidado E a coisa melhorou Os governos começaram a ter muita propaganda em cima Era camisinha pra cá Era coisa na televisão Tinha Nos últimos 15 anos no Brasil Não sei porquê Acabou tudo Parece que tinha acabado as doenças Acabou tudo Não começou a falar nada E começou a ter um recrudescimento das doenças Naquela época que atiraram na AIDS Acabaram com a gonorreia Sumiu a gonorreia do mercado Porque todo mundo começou a tomar cuidado E depois começou a não falar E o pessoal achou que simplesmente as doenças acabaram E começou a haver um aumento de tudo A sífilis aumentou A gonorreia aumentou Nós temos um outro mais famoso ainda Fora esse Aquela caso de ruguinho Chamada HPV Que é doenças sexualmente transmissíveis Que é terrível para as mulheres também, né? Também, porque pode virar um câncer de colo de útero Então o que aconteceu? Hoje HPV Um terço das pessoas que fazem sexo no mundo No mundo O Brasil, o Brasil não tem essa porcaria Então quase todo mundo tem esse HPV Tanto na parte genital Como na parte anal Porque ele só fica nessa região Na frente ou atrás E pra mulher tem esse risco maior E é um tratamento simples Que você pode vir fazer uma cauterização Ou o governo tá dando vacinas pra isso De graça Pra pegar no posto E o pessoal não tá indo atrás O ginecologista e o urologista Deveria ser consultado com a mesma frequência Que a pessoa faz um exame cardiológico Repiratório Deveria ser anual praticamente Sim, o que acontece Que a gente tem mais Dos meninos aqui É quando você tem uma doença venérea Uma infecção nessa região Aí sai correndo Daí vem correndo pra cá E os homens A partir de 40 anos Que começam a aparecer aqui pra fazer Não esquece, tá? A gente fala os 40 Mas tem uns que começam com 70 ou 80 Porque antes disso Nunca tiveram nada Do que vieram no médico Bom, nós vamos pro intervalo E quando a gente voltar A gente vai falar do tão temido Câncer de próstata, né? A medicina avançou Hoje não é mais um bicho De sete cabeças Se você se cuidar Se você seguir o protocolo E a orientação médica Então vai pro intervalo A gente já volta Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti